Gira a vinheta, vai! Ah, sabia que tem muita gente que fica esperando esse momento? É, espera esse momento no Balanço Geral pra ver as notícias do esporte também. É legal, é bacana. Em maio, o Misto Esporte Clube completa aí 89 anos. Ei, mistão! A história do Tigre se entrelaça aí com os demais times mato-grossenses. Faz parte dos 304 anos de Cuiabá, né gente? Uma exposição foi aberta pra contar, pra celebrar essa data tão importante para o clube. E essa homenagem a gente vai ver agora aqui, ó, na tela do BG. O Bóton tem mais de 80 anos, da época em que se escrevia Esporte com S. Pertencia a Emília, mãe de Rubens. Esse Bóton pertenceu à minha mãe, e ela era uma das torcedoras fanáticas pelo Misto Esporte Clube. E esse Bóton, ela usava, como as outras amigas, nos jogos. E esse S, você vê, pelo Bóton, eu acredito que deve ter mais de 80 anos. Ele olhou com carinho as camisetas e fotos que documentam os 88 anos de história do Misto Esporte Clube no futebol, no vôlei e no basquete. Essa foto aí, tem o tio Zenildo. Os dois à esquerda ali? É, os do meio, os dois do meio. Os dois bem no centro aqui, tio Hugo e tio Zenildo. E do lado ali, não sei quem que é, parece que é Mingota. Mas era um time muito bom de basquete. Excelente. O Misto Esporte Clube foi fundado em 20 de maio de 1934, aqui na rua 7 de setembro, centro histórico de Cuiabá, precisamente neste casarão colonial, onde era a gráfica e papelaria PIP. Foi fundado por Gastão de Matos, Nali e Avelino Guineide Siqueira, Maria Malhado e Zumira Canavarros. A proposta era de criar um clube com entretenimento eclético, cultural e esportivo, que agregasse homens e mulheres. Os dirigentes queriam colocar um clube que fosse contemplado pelos dois, né, masculino e feminino. Então, por isso que é misto. E o interessante também, que quando eles se reuniam para discutir sobre o futebol, além do futebol, tinha sarau literário, porque era misto, futebol, clube, cultura também, a cultura, a literatura que estava junto. A foto da capa de um livro de Zeca Tenuta é de 1947. Ela estampa o time do misto na inauguração do estádio de futebol do antigo colégio estadual, hoje, Liceu Cuiabano. Um documento histórico que gera críticas ao pesquisador Dom Boschino. Eu tive até problemas com meus amigos dombosquinos, inclusive os amigos que hoje comandam o Dom Bosco. O compromisso meu, quando escrevi o livro, era com os fatos. Eu não podia deixar a paixão escrever. Então, os fatos contam que o misto sempre foi o melhor time de Mato Grosso. Digo Mato Grosso daquela época. Por que que acontecia isso? Porque, diferentemente do que as pessoas pensam, que o Dom Bosco era o time da elite, ao contrário, o time da elite é que era o misto. Todo campeonato que terminava, o misto ia no Dom Bosco, no paulistano e no americano e catava os melhores jogadores que existiam. O misto era sempre uma seleção da cidade. As três camisetas do misto, ao lado do pôster do time emoldurado, pertenciam à falecida mistense Nhabarbina. Mas, inicialmente, foram repassados ao operariano Satu. Eu fui procurado pela filha de dona da Nhabarbina, me procurou na minha exposição tricolor, que eu fiz lá no chope, para doar toda a cebra da Nhabarbina para mim. Aí eu falei para ela, nós vamos fazer melhor, eu vou ligar para um historiador do misto, nós vamos com ele, vai doar para ele, porque vai ser mais interessante para o misto. As histórias dos times matogrossenses se entrelaçam com a do Tigre, como também com a de Cuiabá. O time misto, tradicionalmente, Cuiabano, faz parte da história dos 304 anos de Cuiabá. Não poderíamos deixar de homenageá-los esse time, grandioso time, que foi para os Cuiabanos. Por isto, estudantes e professores visitaram a exposição e citam... A gente aprende não só a história do misto, mas a gente aprende a cultura matogrossense com a história do misto. Então, trazer eles, mostrar essas camisas, essa tradição do misto é maravilhoso. Eles aprendem na prática a história do estado, né? Sou Cuiabano, não conhecia as camisetas e achei realmente muito bonito, bem agradável, realmente. Eu aconselho a vir no museu e conhecer.